Olá, vamos slash voar, imagens aéreas, drone, filme, viaduto, recanto das emas, episódio 28 de 6. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de ir aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone, filme, viaduto, recanto das emas, episódio 28 de junho. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Olha a caminhão com bomba injetora aberta aí, saindo fumaça preta. Comente abaixo na descrição, você que mora aí perto ou passa aí todo dia, se com essa obra vai melhorar o trânsito. Bom, comparado com o vídeo anterior, essa parte aqui, já está praticamente pronto. Talvez falta só pavimentação, não sabemos se ela vai ser asfáltica ou vai ser por concreto. Comente abaixo na descrição se você soubesse, vai ser por asfalto ou vai ser por concreto. E olha que é um domingo, hein? A gente pensa que a obra não trabalha no domingo, hein? Tem obra domingo também. Essas empreiteiras não param de trabalhar, trabalham sete por sete, viu? E olha o viaduto aí, ó. Está do mesmo jeito. Hoje que é domingo, a gente não vê aquela quantidade de caminhões, tratores passando aí. Vamos passar por baixo da passarela. É, está tudo parado. É perto de meio-dia, terceiro horário de almoço. E como eu estava comentando anteriormente, é que normalmente, durante a semana, tem mais movimento, né? De terraplanagem. Mas como é horário do almoço, está todo mundo almoçando. E aqui já colocaram aquele barro vermelho, né? Provavelmente um compactação. Dá pra ver que as manilhas de drenagem pro vial está tudo pronto. E a escavação invertida já está pronto. Vamos passar pra ver o que tem dentro. Comente abaixo na descrição, essas colunas verticais circulares, eles estão colocando esse enquadrado. E está vendo esse caminhão aí? Está com esse compressor de... Acho que eles estão fazendo as pulverizações de concreto no tarude. Na volta, vamos ver melhor. E essa parte, idem. Já está... Praticamente pronto. Falta só a pavimentação acima disso aí. Não sabemos se vai ser pro asfalto ou vai ser pro concreto. E vamos ver esse outro... Piaduto aqui. Ver o que que tem aí, como que é por baixo dele. As vigas verticais... Já foram pra vocês. Eles colocaram... Aqui, eles colocaram... Aquadradaram eles. Essa parte ainda falta ainda... A escavação. Aí estava pra ver que os tarudes já estão pulverizados com concreto. Vamos ver por cima do viaduto o que que tem. Olha esse fio como passando arrasante aqui no fio. Ainda tem umas marmilhas sobrando mas não deve ser o resto que sobrou. Olha esse fio como passando arrasante aqui no fio. Olha esse fio como passando arrasante aqui no fio. Olha esse fio como passando arrasante aqui no fio. Olha esse fio como passando arrasante aqui no fio. Agora vamos passar mais devagar para ver o que estão fazendo nessa obra aí. Olha aí pulverizando o concreto aí no tarude. Eu vi esse compressor ligado aí. Falei, o que será que estão fazendo? Aí eu vi que estavam pulverizando esse concreto aí. Essa parede, olha o tarude. Olha, isso é um domingo, hein? Depois do horário do almoço. Olha aqui. A turma aí, olha, tá de parabéns, viu? Estão trabalhando, trabalhando, colocando a obra para andar. A direita, riacho fundo dois, a esquerda, recanto. Comente abaixo da descrição. Que após o termino desse viaduto, se a passagem do recanto para riacho fundo dois vai ser mais rápido. O que você acha disso? Comente abaixo da descrição. É, pelo visto falta pouco essa obra para terminar, viu? Vamos dar uma voltinha no recanto. Então, justamente em cima do viaduto, para ver a passagem. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo do riacho fundo dois. Não deixe de assistir outros vídeos nosso. Como obra do túnel do centro Itauatinga. Comente abaixo. Comente abaixo. Comente abaixo da descrição. Se der para fazer, a gente vai fazer para você. A pedido de um inscrito, a gente adicionou essa obra do recanto da Zema, do viaduto. Comente abaixo. E também do esse duplicação do N3. Como foi feito no mesmo dia. A gente está vendo aqui terraplanagem. Compactação. Pelo visto, está quase pronto. Vou voar bem longe desse estação de rádio da Caesb. Olha aí os compactadores aí. Os tratores compactadores. Vão chegar bem perto da saída. Bom, essa aqui é a obra do N3, duplicação do N3. do riacho fundo dois. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar por cima dos compactadores, dos tratores compactadores. Olha, tem umas manilhas de drenagem, mas acho que estão tudo prontos, deve ser as sobras mesmo. Bom, essa é a duplicação do N3 do riacho fundo 2, vamos dar uma 360 graus aqui no riacho fundo 2, próximo a duplicação do N3. Aqui está a duplicação do N3. Voltando para o nosso viaduto do recanto barra riacho fundo 2. Ao fundo Samambaia. Olha o final da tarde como o rush já está começando. Comente abaixo na descrição se você acha que vai realmente melhorar o trânsito dos moradores e dos pessoal que passa aí todo dia. Olha o campo de futebol sintético. A direita, recanto a Zema. A esquerda, riacho fundo 2. Seguindo a frente, chegamos na Gama, Santa Maria. Valparaíso, Jardim Galos e Ânia. E se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou do vídeo ou não gostou. Ative o sininho para receber vídeos novos. Pois esse é o prêmio que nós recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau.